E atendendo a pedido que recebemos aqui no canal, vamos estar juntos conferindo os preços das americanas.com Beleza? Então vamos lá conferir O micro-ondas da marca Brastemp de 32 litros, espelhado com menu de R$ 699 por R$ 664 Ou em até 7 vezes de R$ 99,85 A panela de arroz da marca Britânia está por apenas R$ 169,90 Ou em até 8 vezes de R$ 21,23 É de 4 litros a capacidade da panela de arroz O forno de micro-ondas da marca Electrolux de 20 litros Estava por R$ 599, agora está por R$ 527,12 Ou em até 6 vezes de R$ 99,83 sem juros Aproveita e deixa nos comentários de qual cidade você está nos assistindo Para nós é uma honra, sejam sempre bem-vindos Olha, a panela de pressão elétrica da marca Philco de 5 litros Multifuncional digital 15 funções Estava por R$ 544,20 Agora está por R$ 462,57 Ou em até 8 vezes de R$ 68,00 O micro-ondas da Panasonic de 21 litros Que estava por R$ 599,90 Agora está por R$ 509,91 Ou em até 5 vezes de R$ 101,98 Já a panela elétrica de arroz de 10 xícaras Ela é de inox Está por apenas R$ 169,99 Ou em até 8 vezes de R$ 21,24 Micro-ondas espelhada 20 litros da marca Mídia De R$ 587,84 por R$ 546,69 Ou em até 5 vezes de R$ 117,56 Batedeira da marca Mondial Por apenas R$ 99,99 Ela divide até em 5 de R$ 19,99 E o micro-ondas da marca Philco de 20 litros Limpeza Super Clean Está por R$ 754,92 Ou em até 7 vezes de R$ 107,84 Lembrando pessoal que se o produto que você está pesquisando Você não encontrar nesse vídeo Dê uma olhada nos outros vídeos aqui do canal Tem vídeo novos todos os dias Das melhores ofertas Atendendo a pedido que recebemos aqui no canal A gente faz a pesquisa E trazemos aqui para junto estar conferindo Beleza? Olha, o fritadeira elétrica sem óleo Whey Fry da marca Mondial Capacidade 3,200 ml Está por R$ 359,99 Ou em até 8 vezes de R$ 44,99 Micro-ondas de 30 litros Esse é da marca LG Estava por R$ 845,00 Agora está por R$ 802,75 Ou em até 8 vezes de R$ 105,62 Já esse outro da Electrolux Que estava por R$ 699,99 Agora está por R$ 650,99 Ou em até 7 vezes de R$ 99,99 Também achei esse outro forno micro-ondas de bancada 28 litros da marca Filco Que estava por R$ 611,83 Agora está por R$ 569,00 Ou em até 6 vezes de R$ 101,97 Liquidificador da Mondial Está por R$ 129,99 Ou em até 6 vezes de R$ 21,66 E o micro-ondas da Electrolux de 27 litros Com 55 receitas pré-programadas Estava por R$ 649,00 Agora está por R$ 571,12 Ou em até 6 vezes de R$ 108,16 A batedeira planetária da marca Oster Está por R$ 485,78 Ou em até 8 vezes de R$ 60,72 E o forno micro-ondas da Electrolux de 20 litros R$ 551,61 Ou em até 5 de R$ 110,32 Se você estiver gostando já vai deixando o seu like É muito importante o seu like, tá certo? Também compartilha esse vídeo com aquelas pessoas Que você sabe que gosta de estar atualizado com os preços O micro-ondas da marca Filco de 21 litros Que estava por R$ 529,90 Agora está por R$ 492,80 Ou em até 5 vezes de R$ 105,98 E a fritadeira Whey Fryer da marca Mundial Capacidade 3 litros de 200 ml Ela é de inox vermelha Está por R$ 359,99 Ou em até 8 de R$ 44,99 E para finalizar pessoal O micro-ondas da marca Panasonic de 32 litros Está por R$ 716,10 Ou em até 7 vezes de R$ 102,30 Se você gostou deixa o seu like Não se esqueça de se inscrever se ainda não for inscrito E ativar o sininho de notificações Para ser notificado pelo Youtube Toda vez que a gente subir um vídeo novo, tá certo? É isso aí pessoal Esses são os achados de hoje Nasamericanas.com Atendendo a pedido que recebemos aqui no canal Fiquem todos com Deus E nos encontramos no próximo vídeo E nos encontramos no próximo vídeo